Fala galera! Zingfield aqui ó, na área! Vocês viram que eu até desafinei! Boa! Boa! Porque, galera, saiu uma atualização que eu realmente, cara, eu desejava, desejava galera, só porque, sei lá, eu tenho gostos estranhos, talvez, não sei. Galera, vamos falar sobre atualizações hoje e tudo que saiu de novo, se eu não deixar escapar nada, hein galera? Então, vamos entrar no game e ver tudo que tem, hein? Bora lá! Eu tô mega feliz, cara! Galera, ai, como é bom atualizar, né? Game que atualiza é realmente game que faz a nossa vida ser baseada nele, porque eu vivo pelo Bleach! Essa é a minha vida! Vamos ver aqui, galera! Já que o jogo tá demorando pra abrir ali, ó, Vamos direto para o Facebook, galera, com o nosso grupo parceiro Bleach Brave Souls BR. Galera, lembrando, o grupo Bleach Brave Souls BR é um grupo parceiro do canal Omega Play, em conjunto com o grupo Omega Play Bleach Brave Souls. Ou seja, nós temos dois grupos lá no Facebook para ajudar vocês e vocês também compartilhar todas as emoções desse lindo game que é o Bleach. Ou seja, galera, o link do Bleach Brave Souls BR e do grupo Bleach Brave Souls Omega Play tá na descrição desse vídeo. Não esquece de entrar lá, participar dos dois grupos e ser feliz com a gente, galera, porque olha só essa atualização aqui que vocês podem conferir também lá no grupo. Ai, galera, um novo Summons, né? Ou seja, Summons Visored Dieters, Dieters! Eu acho que é assim que fala, né? Ou seja, Love, Mashiro e o Rose, né? Que eu tava esquecendo aqui o Rose. Galera, vamos lá! Disponível do dia 14 do 2 até o dia 20 do 2, é um tempinho legal. Finalmente os Visoreds começaram a chegar no game como 6 estrelas, galera, porque tinham todos eles aqui, mas só 4. Então, agora, além de 5, eles vêm logo no 6, né? Então, temos aqui o Love. Olha aí, galera, o Love. Monstrão Verde. Normal Ataque Damage. Olha aí, pra mim seria um ótimo link já de cara. Porém, ele é bem fortão, cara. Olha esse Love. Mano, o Love é forte, galera. É a Ranker, né? No caso, é o Killer dele. 3 Rokyokus e aqui o total de personagens que ele precisa. Shinji e ele mesmo, né? Ótimo, né? Basicamente, galera, ele tem bastante coisa boa aqui, ó. Como o Bruiser dele aqui, ó, dá 40% a mais de normal Ataque Damage, né? E ele também tem Adrenalina, Normal Ataque Speed e o Bombardment. Cara, um ótimo personagem pra meter dois chaves, cara. Realmente muito bom. Deve bater igual um maluco esse Love. É isso aí, vamos lá pro próximo, que é a Mashiro Kiki. Muito legal, né? Mashirozinha. Rapaz, tá meio embaçado aqui. Será que são os meus olhos? O que é isso? Ué? Não tô conseguindo enxergar? O que é isso? Vamos ver. Mashirozinha. Agora foi. Era meu óculos, tô falando. Olha aí, galera. Mashirozinha também é ótima, galera. Essa Mashirozinha eu quero só e exatamente por causa do Damage Taking aqui, ó. Ela é a única que tá dando 20% de Damage Taking. Olha aí. Também atributos muito bons, mas esse Damage Taking, cara, ela vai ser muito tank, véi. Ah, enfim. Bruiser. É também muito bom. E ela tem o Fraze, galera. Olha aqui, ó. Então, inclui Strong Attack Hits. Também 3 Robioku, né? Que eu esqueci de falar. Basicamente é isso aí, galera. E ela tem a parada da Soul Trace aqui, né? Ela precisa dela mesmo e do Kensei. E se eu não me engano, os dois aqui são... São quatro estrelas. Olha que ótimo. Muito fácil, cara. Mano, eu vou ter que jogar a certeza pra pegar essa Mashiro, véi. Sério, ela é top. Curti. Agora sim, galera. Dá pra fazer um time de Visorz. Mas é isso aí. Vamos lá. O próximo... E por fim, é o... Rose. O Rose. O Rose, olha que lindo, né? Nada, ele é meio estranho, né? Enfim. Strong Attack Damage. E aí, os atributos dele, bom também. Não fica atrás. Ele é bonzinho. Vamos ver o que ele precisa. Três Robiokus. Vamos ver o que ele tem de bom. Bruiser também 30%. Berserker também 30%. Devastation 30%. Blast Zone pra pegar uma área grande. E uma coisa muito boa. Liquid Defense. ADD Debuff e Ability to Special Move. Ou seja, ele diminui a defesa dos oponentes. É uma habilidade boa, porém, não é a melhor dos debuff. Pra mim, a melhor é a que diminui o ataque. Essa daqui é muito boa também, porque ele vai bater muito mais os caras. Mas... É um bom personagem, galera. Vermelho aí, né? Quem quiser um vermelhinho aí de Strong Attack. Temos aí o Rose. Certo, galera? E basicamente esse é o único evento, né? Que temos aí nessa atualização. E agora... Vamos pro update! Que isso? Eu tô maluco, velho. Que isso? Vamos lá. Bom. Update aqui, galera. Vamos lá. O que o José escreveu? Update do game. O game fez uma atualização na versão 4.1.1. E mudou um pouco o drop de cristais barra J-Rolls esp-crystals. Mudou bastante coisa aí na relação de... Dropar coisas, né? Afetando a Soul Trades dos seguintes char. Olha só, galera. Kisuke 5 e 6 estrelas Christmas Version Tech, né? O Kisuke 5 e 6 The Past Version. E o Kisuke 4 Estrelas Tech. Agora, esses links servem pra dropar cristais J-Rolls e Esp-crystals. Ou seja, pelo que eu tô entendendo aqui, galera, o link desses personagens aqui do Kisuke, né? Vai aumentar a chance de drop pras três coisas. Os três tipos de drop de cristais que a gente tem. Inclusive o cristal de experiência, certo? Então, tá muito bom, né? Só melhorou. E agora, galera... Oh, partezinha que eu tanto esperava. Novos chars 6 estrelas. Além dos chars novos de Summon, né? Que são esses três visorings. Com a atualização do dia 14 do 2, que foi hoje, né? Que é onde eu estou gravando o vídeo. O game trouxe uma lista recheada de bons chars que passarão a ser seis estrelas. Incluindo o Kisuke. O meu queridão pai do Kisuke, galera. Zig vai mostrar a lista lá no Notícias pra vocês. É com certeza, Josué. Cara, você me conhece. Esse coração, ó. S2. S2 nada. Eu vou te fazer uma maçã. Uma maçã pra nós. Cara, ah, meu Deus, que beleza, galera. Vamos ver se aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente tá... New 6 estrelas. New 6 estrelas. Galera, olha isso aqui, ó. Olha que beleza. Detalhe. Não foi só os 6 estrelas. Então, vamos lá. Mashiro, né? Como sempre, que já vimos. O Love e o Rose, certo? E agora... Orihime Mind virou 6 estrelas, galera. Olha aí. Vamos ver o que ela ganhou aqui, ó. Inclui o normal ataque. Dois mal ataque e área. Strong attack. Strong attack damage. E aumentou o healing skill effect, né? Tá bom, tá bom. 3 Ogeoku. Olha aí, ó. 7 Ukiyora e 5 Orihimezinha. E agora... Ai, o Ishii, cara. Galera, o pai do Ishii, pra mim, é o melhor tanque do jogo. Porque ele é parrudão. E ele tem skill igual o Hadoukiyora. Que é aquela primeira que... Hadouken, velho. É Hadouken. Eu gosto de todos os personagens que soltam o Hadouken com uma primeira skill. É ótimo, cara. Sério. Nossa, o Ishii é muito chapado, velho. Galera, embora... Tem um detalhe aqui. Long reach, normal ataque. Normal ataque damage. Com bruiser. Adrenaline pra normal ataque speed. Aí eu não sei por quê. Mano, por quê? Porque os caras vem e colocam... Increase strong ataque hits. Em vez de increase normal ataque hits. Galera, era perfeito pro meu chap. Porém, eu vou usar dois chapinhos dele mesmo. Mas eu não tô nem aí. Cês vão ver uma build. Cês vão ver um dia. Não se preocupe. Esse Ishii aqui vai sair da jaula monstruosamente, velho. 12 filho dele. Eu preciso de 12 filho dele. Tranquilão. Loucura, né? Para aí, vamos... Beleza, vamos lá. Guerrero sai. Galera, o Guerrero sai verde. Nossa, finalmente ele que saiu da jaula aqui, ó. Muito bom também os atributos. E vamos lá. Normal ataque, né? Normal ataque área. Normal ataque damage. Normal ataque speed. Ou seja, pom, 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 pom. Agora sim o soco vai ficar monstro. Increase strong ataque hits. Não sei. Eu queria que fosse normal ataque pra usar chap nele também, né? Mas tá bom. Como ele é um personagem que tem boas strong ataques, dá pra usar, né? O pessoal tá, né, fazendo invertidas as paradas. Não sei, mano. E aí saiu. A 13 Isen, certo? Basicamente são esses aí os personagens, galera. E aqui nós temos raids novas. Ou seja, duas raids quatro estrelas aí do Keisei. E agora, Orihimezinha azul. Certo, galera? Basicamente agora sim foram atualizações totais aí. Que galera, ai. Que beleza, sério. Eu tô mega feliz. De verdade agora. Bom, sem mais, né, galera? Eu acho que é hora de upar personagens, né? Fazer a galera virar seis estrelas. Ah, e só um pequeno detalhe. Pelo que eu fiquei sabendo, como bônus desse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês mais um personagem que virou seis estrelas. Não tava ali na lista, mas eu acho que vocês também vão gostar. Olha só esse bendito aqui, galera. O Ishigo Frenzy, galera. O nosso Ishigo Frenzy realmente passou pra seis estrelas. E, galera, parece que já vem amanhã, dia 15. Pelo que eu estou ouvindo aí, eu acho que amanhã já vem ele aí pra nós. Ou seja, olha só. Olha esse normal ataque mais 18 e esse strong ataque mais 14. Só aqui esse personagem já vale muito a pena virar seis estrelas, né, galera? Eu acho que é um dos melhores, né? Mas, enfim. Esse aqui é o que ele ganhou aí, né? E, galera, aproveitem. Aproveitem. Porque o game tá maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado por assistir e não esquece de deixar aquele joinha, hein? Fui! Fui, que, meu... Nossa, cara. Olha, eu tenho que terminar esse o que eu oro aqui, né? Porque vai acabar amanhã. É mesmo? Fui!